pra próxima luta o freak show da noite o Leon Edwards pra mim tava na boca pra disputar o cinturão, acho que ele deveria tecnicamente falando, ele deveria ser o desafiante número um, porém só tem aprontado na vida aí, sendo chato pra caramba, um cara que só se ferra mas sei lá, eu não consigo ter pena dele porque o cara também é mala pra caramba depois da besteira que ele fez com o Bilal Mohamed falou lá que ele não merecia revanche porque tava dominando a luta antes de quase arrancar o olho dele pegar aí o Nate Diaz aí numa tentativa desesperada do UFC de fazer o Leon Edwards popular Nate Diaz que vem de derrota pro Jorge Masvidal até que já fisicamente olhando pra ele a gente vê claramente que ele não tem físico pra essa categoria, quem não sabe ele é vegano, tem pouca massa muscular, porém muito cardio, ele e o irmão dele são triatletas mas não vejo chance nenhuma dele vencer o Leon Edwards nessa luta muito mais rápido, mais forte mais completo e não sei por que que essa luta está aí sendo bem sincero, eu não sei pra quem torcer contra essa luta acho que até que pra uma torcida até torceria pro Nate Diaz apesar de ser mala e ser tudo aqui tem lá seu carisma apesar do Leon Edwards não ter e o Leon Edwards não tem perdão você acha que vai dar essa William? eu acho que vai dar o Edward torço pro Nate, mas acho que não dá pra ele ele já, como eu tinha até comentado com você eu acho que o Nate é um lutador que tinha muito pra entregar mas faltava o principal que era a vontade o Nate é aquele cara que eu vejo com um bom jiu-jitsu tem um bom jogo no chão ele em pé, aquele jeito meio desengonçado dele mas ele vai debiando bem aguenta a pancada bate duro porém é um cara que eu acho que nunca fez tanta questão de ser algo a mais nunca almejou tanto é o tipo, digamos assim acho que ele faltou sede não tem aquela sede, aquela gana ele luta por gostar, não sei, por dinheiro luta por qualquer coisa menos com o objetivo de ser campeão eu acho que ele acaba não se dispondo a fazer aqueles 10% a mais que o campeão precisa fazer, sabe? acho que poderia ser um lutador bem maior do que foi acredito que perde essa luta mas é um lutador que eu gosto acho que o jeito dele não é pra vender luta eu acho que é o jeito dele em qualquer lugar, sabe? ele não faz um personagem eu acho que ele é um personagem, já sabe? ele é uma figura engraçada isso tem bastante, muito autenticismo mesmo essa luta realmente aí o Doug Jackson falou que em Casual ela devia ser preso é por aí mas eu não sei porquê, cara já tá o Tony Ferguson na categoria de baixo com derrotas seguidas, cara daria uma luta muito boa contra o Nate Diaz, cara ia ser um confronto excelente ambos têm um estilo parecido só que o Ferguson eu vejo que ele tem o jogo do Nate Diaz só que melhorado inclusive as mesmas características no jiu-jitsu, ambos são guardeiros realmente não faz sentido nenhum essa luta fora que eu acho que provavelmente vai acabar por interrupção médica o Nate que é um cara que já não é um cara que por ter um jogo muito aberto sem aceitar a plancada hoje em dia já ficou nisso de que qualquer plancada ele já sangra muito tanto na vitória contra o Conor ficou na primeira luta deu pra ver como ficou a cara dele toda sendo aguentada mesmo ele aparecendo no Stardent mas é um cara que já acho que o corpo já acusa algumas coisas sim, sim ele deve rezar e agradecer ao Conor todo dia por a erguida que o Conor deu na carreira dele e aí pessoal se você gostou dessa análise não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like logo voltaremos com mais análises aí falou tchau tchau